Tenta incrementar a passada, a Tatiel vem o sino, vamos para a volta final, a Carolina já de olho no que a sua companheira de equipe pode fazer. Vai tentando manter a distância, Carolina Barbosa Alves do Nascimento na frente, bota a distância, a Tatiel vem com força, vem pra tentar empatar, vem pra tentar igualar, é vitória! E medalha de ouro para a Carolina Barbosa Alves do Nascimento! Campeã brasileira de ciclismo velocidade na categoria elite feminino, Carolina Barbosa Alves do Nascimento, comemora o Indaiatuba Cycling Team, consegue a dobradinha em casa, a torcida vai à loucura e a vitória de Carolina Barbosa Alves do Nascimento, Gideoni!